Sejam bem-vindos a mais um episódio de Fora de Horas e hoje com uma pessoa que não precisa de grandes apresentações, um nome incontornável da televisão portuguesa, o João Baião, que está aqui sentado comigo. Olá, inglês! E me dá o prazer de o conhecer melhor. Eu começo por dizer que ao preparar esta entrevista eu fiquei muito ansiosa e contente, claro, mas também receosa. Porquê? Conhecia a sua parte mais profissional, a parte leve, feliz, mas quando o estudei um bocadinho percebi que tinha muito a ver consigo. Sou muito mais nova, mas tinha muitos pontos seus, o receio de falhar com as outras pessoas, ou querer ser a melhor versão de mim com as outras pessoas. Então isso criou-me assim algum receio de ter esta conversa, mas um receio bom. E começo por lhe perguntar, sente que é realmente aquela personificação de felicidade como as pessoas o conhecem? Não é aquilo que eu sinto, eu reajo de acordo com a forma como as pessoas me abordam na rua e me tratam. E as pessoas, de facto, recebem-me sempre com uma dose de alegria muito grande e, sobretudo, como se eu fosse alguém da família. Isso é aquilo que eu sinto e agora, ao fim destes anos, as pessoas vêem-me com uma imagem da alegria, da pessoa bem disposta, da pessoa feliz. Que é verdade, eu sou uma pessoa bem disposta, sou uma pessoa feliz, sou uma pessoa muito bem resolvida, muito bem com a vida. E, portanto, sinto que as pessoas me olham como se eu fosse, tipo, a bandeira da alegria. Porque, de facto, eu fui sempre assim. Continuo a fazer aquilo que mais amo, que mais gosto. O voltar ao teatro por mão própria, ou seja, através da minha empresa da Ver Produções, veio também dar-me aqui um estímulo grande, porque é uma produtora pequenina, que já tem 27 anos, mas que abordou sempre a área do espetáculo de uma forma mais ligeira. Uma produtora pequena que, de repente, tem esta responsabilidade de viajar para o país e levar um grupo de pessoas e as coisas estão corretas, estão bem, estão bem, estão bem, que isto veio aqui ainda trazer um reforço ainda maior da minha satisfação e da minha alegria. É bom fazermos o que gostamos, mas também é bom ter aquele pedacinho que é só nosso. A produtora é sua e é bom ter este pedacinho que, olha, é meu, fui eu que consegui fazer. Sim, sim, isso é muito bom. É muito bom conseguirmos conquistar, assim, alguns... Eu nunca fui de definir estratégias no meu percurso. Também, às vezes, não temos a oportunidade de fazer aquele projeto que gostaria, por exemplo, este conceito de teatro pelo país, de turné, é uma coisa que eu sempre gostei e que nem sempre é possível quando se faz teatro com as grandes companhias. Então, criei eu próprio a minha alternativa e o meu projeto, a minha estrutura para poder fazer isso. Eu sei que a primeira paixão foi o teatro. Como é que surgiu essa paixão na sua vida? Foi muito novo. Eu lembro-me que desde muito pequenino, que me fascinava tudo o que tinha a ver com o espetáculo e a televisão começou por ser a grande montra, porque eu era completamente vidrado naquilo que acontecia na televisão, os programas, os concursos de missos, os festivais da canção e eu depois tentava sempre reproduzir aquilo que eu via na minha casa, com a minha irmã, com os meus familiares, com os meus primos. Eu de tudo inventava uma forma de inventar peças, olha, no quintal da vizinha do lado, ou na escada, ou na escola. Eu estava sempre a criar espetáculos, coisas de... Tudo o que pudesse pegar, pegava. Tudo, tudo, tudo. Tudo o que tivesse a ver com o comunicar, o estar em cima do palco e transmitir qualquer coisa para o outro lado, eu estava sempre. E como é que foi essa infância? Tenho dois irmãos, não é? Tenho uma irmã gêmea, que partilhou muito comigo estas minhas brincadeiras, fazia os festivais da canção, cantávamos os dois metade das canções e depois a votação era dada por aquele jogo Loto. Canção número 3, tirávamos uma pecinha, 14 pontos. E depois tinha o meu irmão mais velho, que também já há 9 anos mais velho, teve que tomar conta de nós, obviamente. Foi uma infância muito feliz, muito vivida na rua com os meus amigos, que nos conheciam desde sempre. E, portanto, estas brincadeiras, os meus irmãos eram muito cúmplices. E então o meu irmão, que era 9 anos mais velho do que eu, fazia já parte de um grupo de teatro, já com alguma responsabilidade. Faziam grandes autores portugueses. Então, levou-me também, mas eu ia com ele, fazia de filho, não tinha texto, fazia de filho. Era figurante. Fazia de filho dele e da minha cunhada, que depois acabaram por se casar e hoje ainda estão, felizmente, ainda estão juntos. Mas, ao mesmo tempo, tinha um grupo de teatro nos escuteiros, fazia teatro na escola, com os amigos da rua, eu não parava. Tinha sempre muitos projetos. O primeiro projeto que teve a nível profissional, ou se calhar o projeto que lhe deu uma maior presença, foi o Big Show, que também se calhar veio revolucionar um bocadinho a televisão portuguesa, que foi o primeiro grande programa de entretenimento na televisão portuguesa. Como é que foi esta primeira experiência profissional? Foi o primeiro enquanto apresentador, mas antes eu tinha que fazer coisas na televisão, coisas de ficção. Assim, a primeira grande montra foi na grande noite. Estavam a nascer ainda as televisões privadas. Esse foi, assim, o meu primeiro grande impacto com o grande público, porque a grande noite acabou por ser um espetáculo com um impacto muito grande junto com o público. Uma rampa de lançamento. Sim, foi de facto. Eu já tinha feito coisas pequeninas em séries, em telenovelas, mas de facto esta grande noite... Mas pronto, aí estava, era o João Maião como compére daquele espetáculo, um espetáculo de revista, e depois fazíamos rábulas, mas o Big Show é de facto aquele primeiro em que eu me apresento como João Maião, ou seja, como apresentador, como anfitrião de uma festa, sem nenhuma capa, sem nenhuma personagem. Quer dizer, capas tinha muitas, porque eu todos os dias, todas as semanas, mudava de guarda-roupa, e a ideia era essa, era ser uma apresentação de um programa de entretenimento diferente, mais teatral, e que acabou por... No estilo que se calhar gostava, que se identificava mais, o teatral. Sim, porque as coisas, tanto da parte da produtora do Hidiberto Lima, como comigo e com toda a equipa, as coisas acabaram por nascer de uma forma ingénua, e foram crescendo de uma forma natural. Não houve uma imposição, tu tens de cara a dançar, tu tens de dar aos gritos, as coisas nasceram naturalmente, e naturalmente também foram ganhando a atenção do público, e depois a questão do apresentador do Big Show estar. Uma semana de charro, depois da semana seguinte de índio, e depois de não sei o que, de anjo. E havia sempre novidade para as pessoas, não era? E havia sempre novidade, e uma dinâmica colorida, que foi isso que a SIC começou por trazer à televisão portuguesa, é a cor, a imagem, e depois com o Big Show SIC, o movimento. E quem é o João Baião agora no domingão, mas também nas manhãs, todas as manhãs, na Casa Feliz? Que formatos são estes, que são diferentes? São diferentes. Mas que o João está lá presente nas últimas. Estou, e de forma, embora possa não parecer quem está de fora, mas eu sinto como coisas completamente distintas, porque durante a semana é um programa de respirar, é um programa que vive muito de várias... Ouvir os outros, se calhar, não é? De ouvir os outros, de conhecer histórias, de conhecer realidades, de dar esperança, de partilhar a esperança de outros, e a coragem de outros, a quem possa estar a passar pela mesma situação. O domingão é uma coisa completamente diferente, é a liberdade total de brincar, de fazer a festa, de fazer o espetáculo, e de conhecer, sim, muitas coisas que o nosso país tem, nós somos um país riquíssimo, mas de uma forma leve, descontraída, em que a música, a alegria e a fantasia... Reinam. Reinam, por completar. Eu sei também que o João não dá tanto espaço à sua parte mais... Às suas fragilidades, se calhar. Se calhar, prefere tê-las para si. E eu queria falar do seu pai e do falecimento que aconteceu na véspera do seu aniversário. Como é que se aceita essa coincidência ou não, ou ironia ou não, da vida? Então, Inês, vou surpreender, se calhar não sabe, tanto o meu pai como a minha mãe, a minha mãe, nove anos depois, faleceram os dois no mesmo dia, ou seja, na véspera do meu aniversário. Iamos falar disso. Ou seja, ironia ou não, não é? Não sei se é ironia, há quem diga que estas coisas podem ser... que as pessoas às vezes escolhem a forma como partem... Está destinado, não é? Porque a minha mãe, quando começou a piorar, e eu estava em férias, tive que interromper as minhas férias, porque ela entrou no hospital, já muito mal, em agosto. Portanto, eu faço anos em outubro, portanto, ela, de agosto até dia 7 de outubro, ela resistiu, resistiu. Eu posso pensar, será que ela quis ir no mesmo dia do amor, do seu único amor da vida, que foi o meu pai, ou é uma forma de marcar a presença este dia, é o teu dia? Para que se lembre sempre, não é? Claro. Como se fosse possível, não esquecer. São coincidências que nos deixam a pensar, e até podia tentar obter uma resposta, mas nada vai alterar. Nada vai alterar a saudade que eu tenho deles, aquilo que eles foram e são importantes na minha vida, e penso neles todos os dias, portanto, mas não deixa de ser curioso. E eles sabrão? Não sei se sabrão, não é? Eu adorava que eles soubessem, porque esta coisa de, será que, o que é que nós somos depois de partirmos desta dimensão? Será que vamos sentir alguma coisa? Será que nos vamos lembrar que fomos esta, que tivemos este percurso? Aquelas dúvidas todas, não é? Que surgem. Eu adorava saber, porque me custa muito deixar este mundo. Custa-me muito, muito. Então, o que é isto do feliz aniversário? Isto é uma comédia, uma comédia daquelas... O João tenta sempre as comédias, não é? De equívocos, sim. Depois, os menólogos da vacina excederam tantas minhas expectativas, foi um original, excederam tantas minhas expectativas, correu tão bem que, quando eu comecei a pensar num outro espetáculo, inicialmente pensei num outro musical, mas depois, não, vou fazer uma comédia, e esta comédia, o feliz aniversário, já a tinha na minha cabeça há mais de 30 anos. E quem é que tem aqui consigo, no elenco? Grande elenco, grandes amigos, e também grandes atores, atores com quem eu desejava muito trabalhar, como o caso do Heitor Lourenço, que é um ator que eu admiro imenso, e também uma pessoa muito divertida, só me tinha cruzado com ele nos Patrões de Fora, na televisão, assim como a Joana França. O Fernando Gomes, que é um grande mestre de teatro. A Cristina Oliveira, que tem sido uma companheira dos últimos anos, é uma atriz extraordinária, uma amiga fantástica. E a Bruna Andrade, com quem eu tinha pisado o palco também do Politeama. Portanto, felizmente que encontramos aqui, a esta altura, em que todos estavam disponíveis para este projeto, porque este é um projeto que vai levar um ano inteiro. Tem sido maravilhoso, porque as pessoas divertem-se muito com a situação. Inicialmente, eu comecei com alguma reticente relativamente à... Porque a história é tão cheia de coisas, estão sempre a acontecer coisas, que eu pensei, será que as pessoas... Vão acompanhar. Isto tem que ter um ritmo tão alucinante. Será que vão acompanhar... E a verdade é que acompanham tudo, divertem-se e é incrível. O ano passado ficou também marcado pelo lançamento do seu livro O Outro Lado da Alegria. Da alegria. Que lado é esse? É o mesmo lado, mas que não é visto. Ou seja, não é a tristeza. As pessoas me perguntam muito o outro lado da alegria. É aquela alegria que as pessoas não vêem. É a alegria de estar em casa com os meus animais, de ir ao cinema com os meus amigos, de estar em casa a ver a série, séries ou filmes, que eu gosto muito, de estar, pura e simplesmente, sem fazer nada, ou a ler o meu livro. Desligado. Mas sempre não é de repente. Quando se liga a luzinha da câmera, e eu, ah, estou alegre de quê? Apaga só que estou deprimido. Não é isso. Não é isso. O outro lado da alegria é uma alegria que não é vista só. Vamos a falar dos seus animais. Como é que é possível ler tantos animais na sua casa? Sempre teve esta paixão pelos animais? Cães, cavales, tudo? Sim, eu sempre tive cães. Na casa dos meus pais, sempre tive cães. e quando fui ver-se sozinho, comecei a ter cães e comecei a querer, porque depois, às vezes, sou um bocado compulsivo nas coisas. Compulsivo no bom sentido. Então, comecei a ter muitos cães. Mas cães é uma coisa. Sim, cães é uma coisa. Depois, como tinha já muitos cães, comecei a procurar uma casa com espaço para eles. E pronto, a partir daí, depois, um dia, ofereceu-me uma amiga minha, ofereceu-me um casal de lamas. que estava em casa dos pais, mas os pais já estavam velhotos, já não tinham assim muita mobilidade para tratar. E eu, está bem, podes deixá-los, mas eu nunca ia ficar com os animais porque não usava assim uma simpatia. Mas depois cria-se uma ligação, não é? Mas depois cria-se, porque tiveram um bebê e aquilo pronto, ui, meu Deus. Bebês. Bebês, pronto. E aquilo comecei a, e entretanto já lamas, depois vieram burros, vieram alpacas, vieram canus. E tem ali uma quinta? Tem ali um espaço, um espaço muito simpático em que eles andam à vontade, obviamente, cada um dos seus espaços. Mas são a sua companhia? São, 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 são. São a minha bateria. São a minha bateria. Tenho um casal de camelos e Inês que se visse o Camilo e a Camila. Ai, eu gostava de ver. E há nomes para todos? Há nomes para todos. E sabe todos? Sei, 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 sei. Ai, maravilhoso. Sei, sei. Para acaso não tenho nenhuma Inês. Olha. Não, porque eu, às tantas como já tinha tantos, que comecei a dar o nome de pessoas com a inicial da espécie, ou da raça. Portanto, para ser uma Inês tinha que ser uma... Não há. Não há. Um animal começado por aí. Não há. Os cães são Iorquexaias, mas é com Y. E as hienas é com H. Pois. Mas não pode ser. Mas dá na mesma, Inês. Mas dá na mesma. Mas por acaso não tenho uma Inês. Ou dá já Inês. Exatamente. Eu quero terminar, mas preciso de lhe perguntar. O teatro, além de ser apresentador, o teatro continua a ser a principal paixão? Não sei se é a principal, porque são coisas distintas, são linguagens diferentes, o teatro e a televisão. Enquanto no televisão é o João Baião que está ali a apresentar, e sou eu enquanto ser humano, como qualquer pessoa, no teatro eu estou, o João Baião está escondido atrás do meu personagem. Portanto, não sou eu, posso ser ou não, mas é sempre... Há sempre um bocadinho de si, não é? Não, tem sempre de mim. Tem sempre um bocadinho. Por muita personagem que eu faça, que não tenha a ver comigo, então é sempre o meu corpo, a minha essência, que lá está. Mas estas tábuas, o teatro tem aqui uma magia especial que é muito difícil de explicar. O contar uma história, o transmitir emoções, na altura em que não há rede, em que mesmo junto a eles, ao público, é uma coisa que é diferente. e portanto é muito difícil dizer gosto mais de teatro, gosto mais de televisão, porque são formas diferentes de... É feliz nos dois. Sou muito feliz nos dois. Voltando à primeira questão, a pessoa mais feliz da televisão portuguesa... Não sei, sou mais feliz, eu sou feliz, e estou muito realizado com aquilo que faço, com as equipas, com quem trabalho, e isso eu tento sempre fomentar um bom ambiente. Falta muita coisa por fazer? Ah, agora ia para aquele chavão que é estar tanto por fazer. Ah, não sei, eu acho que ainda há muita coisa para fazer. Já estou a pensar no próximo espetáculo, já estou a pensar em várias coisas. Portanto, há sempre muita coisa para fazer. Obrigada. Obrigada. Gostei muito. Obrigada.